E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais um vídeo e é o seguinte galera É... vamos ver, galera, como vocês viram pelo título aí, né? Vamos ver, galera, pra mostrar pra vocês, né, como é que é um escape esportivo, assim É... na prática, né? Tipo, se incomoda muito, se é ruim de andar E eu vou mostrar pra vocês na prática, galera Nada melhor que explicar na prática, né, galera, do que eu falando a minha opinião Então, óbvio, né, tipo, a câmera também não vai passar totalmente, perfeitamente o som, né Toda a altura do som, a qualidade do som e tudo mais Mas é o seguinte, galera Vou estar mostrando aí na tela pra vocês como que tá esse... Como que tá o escape desse Civic aqui, tá vendo? Vou estar mostrando um videozinho pra vocês acelerando aí Então, galera, vocês viram aí que... Que o... tá com o escape esportivo, não tá só o cano Não tá só o cano, né, galera, tá só esportivo mesmo E... galera, não incomoda Ó, tô pegando, ó Três mil giros, ó Vocês podem escutar o barulho, eu vou dar uma aceleradinha pra vocês Aí o cara entra na frente Então, galera, tipo assim Ficou um barulho Ficou um ronco Que, na minha opinião, ficou um ronco gostoso, sabe? Que não... não atrapalha muito, assim, não enche o saco E... e dá pra escutar bem, né, galera? Porque também é o seguinte É... a gente, assim, minha família Os últimos carros que a gente teve A gente sempre mexeu no escape Ou seja, a gente... eu tô... eu tô acostumado já, sabe? Se você sempre usou o carro com o escape original Vou até abaixar o vidro aqui, galera Pra vocês... subiu o vidro, né? Pra vocês escutarem o barulho dentro do carro, ó Ou seja, galera, se vocês têm um carro aí Que sempre usou... sempre usou o carro original, né? Totalmente original a vida inteira Vocês vão estranhar um pouco Mas nada de... nada demais Nada tipo... ah, não, não aguento mais Vou tirar esse aqui, voltar pro original Não é assim Entendeu? É bem de boa Ó, galera, ó 3 mil giros, ó A lentinha dele, tá vendo? É... reduzindo, né? Aí tem um radarzinho aqui na frente Vocês podem ver, galera, que não incomoda, tá vendo? É um barulho bem suave, assim Eu vou tentar não falar muito agora Pra vocês escutarem bem o ronco, beleza? Com os vidros fechados, tá bom, galera? Vou até ligar o ar aqui, que tá calor Galera, quando eu for acelerar Quando eu for acelerar, eu mostro pra vocês Porque aqui tá bastante trânsito Ó, dei pé Tá vendo, galera? Tipo, é um ronco gostoso, véi É realmente um escape esportivo Não é só o cano, tá ligado? Não é aquele só o cano que você... Que você fala, não Esse aqui não dá pra aguentar Nossa, o cara fez merda ali Olha Não é aquele só o cano que você fala assim Ah, é impossível aguentar Não, tá ridículo É impossível aguentar Não, tá de boa, galera Vou pisar um pouquinho mais pra vocês verem aqui Ó Cinco mil Ó, reduzida dele Então é isso, galera Não vou acelerar mais Porque... O que foi mostrar pra vocês tá aí Entendeu? É... É bem de boa, galera Entendeu? Se vocês tem, tipo Querem colocar muito assim Escape esportivo Galera, na minha opinião mesmo Assim, fica legal E... E fica divertido, sabe? E todos meus amigos, galera Que tipo assim Tem o escape original Assim, né? Eles tem o escape original E pega... E pega algum carro Com escape Mais barulhentinho Eles também, tipo Concordam, tá ligado? Que tipo, é divertido, sabe? Olha, não chega a incomodar Pra viajar, galera Pra pegar a estrada Também é super tranquilo Aqui pode se dizer também Que é uma estrada, né, galera? Vamos supor Não estamos dentro da cidade, né? Então pode se dizer também que Se ele fosse na estrada Ia dar pra reparar bem Com os vidros fechados ainda Tudo mais Só que tá bem calor aqui Meu Deus do céu Pra mostrar pra vocês, galera Tipo, o que realmente Na prática É o escape, sabe? E também Um pouquinho da minha opinião, tá? Então, galera Tipo, na minha opinião Vocês colocam, velho Coloca Coloca Tipo, não coloca Se você tá acostumado Com o escape original Não coloca Então, galera Se vocês estão acostumados Com o escape original Não coloca Só o cano, assim Direto Do nada, sabe? Aí você vai estrear mesmo Aí não tem como Entendeu? Vai, tipo Colocando no esportivo O esportivo aos poucos E tudo mais Entendeu? Senão você vai estrear Beleza, galera Então fica a dica aí Um pouquinho da minha opinião também E tamo junto, velho Se inscreva no canal Galera, vocês podem ver Que o canal tá pequeno ainda Então se inscreva no canal, galera Pra dar uma força aí Deixa o like aí E se você gostou do vídeo, galera Deixa o like pro YouTube Entregar mais vídeos assim pra você Beleza? Valeu, galera Tamo junto É nóis